Estou passando debaixo de mais um veaduto. É a capital São Luís, capital do Maranhão. Vamos aproveitar o máximo possível aqui da cidade para estar fazendo o vídeo. Beleza pessoal? Se você gostar do vídeo não esqueça de deixar o like. É muito importante para que o canal possa... Bom, aliás, para que o Youtube possa estar sempre divulgando o meu vídeo no nosso vídeo. Muito importante para que, que motiva mais ainda, a gente está fazendo mais vídeos para vocês. Beleza? Tchau. 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 Uma lebocedro, veio para a penúltipla agora, mas vamos dar uma volta no centro. Tchau! 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 Bem, estou aqui para a chegada do centro de São Luís e nós estamos vendo aí o braço do mar, a maré está baixa, está seca, vou parar ali na frente, para poder estar registrando um pouquinho dessa... desse braço do mar, com a maré seca para vocês, desculpa aí alguma alguma mal interpretação das minhas falas no vídeo porque não sou muito bom nisso mas é como eu falei deixe seu like para que reforce mais ainda o canal deixe seu comentário se você gostou ou não beleza aqui praticamente já estamos no centro velho na velha São Luís muito legal eu vou ver se eu consigo encostar no centro ver se eu consigo ir lá no palácio do governo fazer uma filmagem lá igreja matriz beleza vou ver se eu consigo fazer tem não tem agora não quando eu tenho uma moedinha você é burgosidade aí o coitado está passando por por dificuldade aí não pode julgar ninguém simplesmente a gente tem que ser solidário nunca sabe do coração da pessoa uma coisa é certa porque ele passa fome passa sede passa dificuldade ali então devemos ser solidários não podemos ficar dando muita confiança mas como um bom ser humano um bom cidadão a gente tem que ajudar o cidadão o camarada passar passar a vontade de comer a fome dói então é isso isso aí eu vou dar uma encostadinha aqui fazer umas fotos aqui beleza pessoal bora filmar aqui falou aguarda um pouquinho aí é isso aí estamos aqui aquilo que eu te falei um coitado ali deitado ali só Deus sabe o que está passando ali está o palácio do governo ali em cima com o palácio do governo em cima e aqui está o braço do mar a água salgada como a maré baixou o mar está bem distante o mar está bem distante aqui a água ela se afasta toda para bem longe a tarde ela volta para cá aí fica aqui cheio de água cheio de de ondas a água salgada ela vai estar ela vai estar batendo aqui nessas pedras e é a São Luís é o centro histórico aculata a ponte que liga é o outro lado da cidade para lá fica a cidade moderna já a litorânea para lá é isso aí beleza é a grande São Luís São Luís que já passa de um milhão de habitantes aproximadamente já um milhão e duzentos mil habitantes cidade histórica essa parte está aí onde fica o palácio do governo para lá já cidade histórica centro histórico para aculá fica o tempo do Caíca eles falam para a região para aculá da vale onde faz aí os transportes de cargas de navios é isso aí aliás cidade moderna já mostrei ali a ponte é isso aí galera não devemos julgar ninguém quem é que quer passar por uma situação dessa aí ficar jogado pela rua com fome ele está dormindo ele não é outra coisa não só de fome é triste né mas a vida nos dias todos os dias a gente vê essas situações por onde a gente anda nas grandes cidades é triste mas fazer que Deus abençoe que eu possa sair dessa pois é galera é isso aí vou encerrar o vídeo por aqui vou fazer mais um outro vídeo se eu puder encostar no centro na praça da igreja principal da sede do palácio do governo por ali assim tá bom um abraço a todos muito obrigado pela companhia falou fui